Se você ficar cansada, você desce e para um pouco Para um pouco, para um pouco Quico uma vez, quica de novo Toma, toma, saca balana Toma, saca balana Pois vem com nóis, tá tudo meca, Zé Cleminha de paz Pode vir, fica a vontade, que Zé Cê tá com o Zé Fã Chama suas amigas pra frente do paredão, não chama Chama suas amigas pra frente do paredão Elas para, movimenta, faz a posição Elas para, movimenta, faz a posição Só de quebradinha jogando pontão no chão 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 Mas esse é o DJ Ronaldo, só um desço pra mulherada Se você ficar cansada, você desce e para um pouco Para um pouco, para um pouco Quica uma vez, quica de novo Quica uma vez Quica de novo Quica uma vez Quica de novo Quica uma vez 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 Elas para, movimenta, faz a posição Elas para, movimenta, faz a posição É assim, só de quebradinha jogando pontão no chão